O impeachment voltou a ser assunto entre os políticos. A questão é óbvia. Desorganização total do governo. Nada anda, nada funciona, e Bolsonaro se preocupa com questões que todo mundo acha que são questões menores. Eu já cansei de dizer aqui que Bolsonaro está preocupado com a sua militância política anticomunista, anti-esquerda e só isso. Ele não tem outro objetivo senão esse, ele não tem outra compreensão do mundo senão esta. Ele não vai tomar nenhuma iniciativa que seja relevante em relação à economia. Por outro lado, o seu ministro da economia pode ter a maior boa vontade, pode ter, inclusive, a maior autonomia. Carta branca total não vai satisfazer. Por uma razão simples que a direita não consegue compreender. qual a proposta de ajuste fiscal para pagar a dívida não tira o país da crise, apenas satisfaz banqueiros e empresários com a esperança de que eles possam reinvestir. E aí a economia anda. Essa perspectiva, eu já cansei de dizer também, não vai ocorrer, gente. E se ocorrer, vai ser num grau tão diminuto que não vai tirar o sufoco do país mais do que seis meses. Não engrena, não engrena. O capitalismo financeiro veio para ficar no mundo todo. Ele puxa os recursos para fora do campo produtivo. Não há o que faça isso voltar a partir desta fórmula de conquistar os capitalistas para voltarem para a produção através de uma satisfação da dívida, através de cumprir um certo cronograma de satisfação para com eles. Não, gente. Nessa hora a política tem que vir para a esquerda. Tem que vir para a ideia do quê? O governo, através da sua capacidade de política monetária, sim, e de política de desenvolvimento, criar frentes de desenvolvimento que carreiem recursos rápidos para a mão dos mais pobres. Esse é um lado. E o outro lado, uma tentativa de compor um governo capaz de tentar fazer com que a taxa dos juros tenha uma mínima queda. Sem essas duas medidas não vai. A primeira medida, ela coloca um pouco de dinheiro naqueles que gastam, ou seja, naqueles que não poupam. E são esses que vão mexer com a vendinha da esquina, vão mexer com as pequenas fábricas e os pequenos negócios. E são eles que aquecem a economia. Aquecendo a economia, você tem de novo os impostos carreados para o Estado. O Estado pode de novo investir, movimentar a economia e ter cacife para dizer a seguinte coisa. Pera lá, eu estou com dinheiro, vamos então baixar os juros. Eu posso pagar a dívida. A economia está funcionando. Essas são as medidas com as quais você consegue administrar o capitalismo e enfrentar o capitalismo financeiro. As outras não vão funcionar, gente. Não vão. Não vão funcionar por uma razão simples. Não está se compreendendo a capacidade do capital de ser sujeito da história. E não se está compreendendo que, como sujeito da história, o capital financeiro está dominando a sua contrapartida, que é o capital produtivo. Isso não é da vontade dos capitalistas. Isso é da vontade do dinheiro. Da vontade do capital. E qual é a vontade do capital? A vontade do capital é nunca ser gasto. É sempre se reproduzir. Então ele vai para o campo da sua reprodução. Ele vai para o campo daqueles que não gastam, que são os ricos. Não adianta você querer trazer o capital com oração, com pedidos ou com políticas que possam dizer para os ricos. Olha como está legal aqui. Nenhuma das três coisas funciona. O que funciona exatamente é você proporcionar que a economia volte a funcionar como um todo. E nesse ponto, gente, é preciso dar a mão para as esquerdas americanas. É preciso dar a mão para o Lula. É preciso dar a mão para todos aqueles que, em determinado momento, perceberam que os pobres gastam. E que, na hora que o setor privado não investem para que os pobres tenham emprego e gastam, é papel do Estado, em crise, em crise, fazer esse desenvolvimento. Abrir portas. Fazer hospitais. Fazer escola. Fazer ponte. Fazer coisas para as quais o Estado tem autonomia financeira. Afinal de contas, é ele que cunha a moeda. Vai gerar inflação? Não vai gerar inflação. Meu Deus do céu. Só vai gerar inflação se o governo for um administrador de bunda. Mas se for minimamente um administrador interessado em cada coisa que ele for planejar, basta ele direcionar, tomar conta do investimento, fazer um bom investimento. E, como ele tem a capacidade de gerar moeda, ele também tem a capacidade de queimar moeda. Basta ele tirar o zero da moeda que ele pôs através dos impostos. Dinheiro é número hoje em dia, gente. Por várias vias, isso já foi explicado por vários economistas. Por que que não se faz? Porque um governo de direita não tem força para fazer esse tipo de política. Precisa ser um governo de esquerda ou um governo com juízo que tenha força popular. Se não fizermos isso, gente, é impeachment sim. É impeachment mesmo. Ou a anomia social, um descarrilhamento total da nação, que nós não vamos deixar acontecer. Bem, gente, tecnicamente é isso. Politicamente eu fiz o vídeo anterior, vocês sabem o que tem que fazer à medida que o impeachment vai surgindo, como é que tem que pegar as ratazanas pelos bigodes. ou por outros lugares. Daqui a pouco eu volto, não deixe de dar like, não deixe de dar o like, dá o like aqui no canal, por favor, e se inscreve. E quando eu passar esse vídeo para os outros, fala, olha, se inscreva, nós temos que chegar no 300 mil rapidinho do canal. Ok? Aí nós temos força, hein? Daqui a pouco eu volto. E aí E aí E aí E aí